Olá pessoal, eu sou a Niko Menor, a personagem do Marvone, ela foi criada por Parry Kvorky, e a gente é perfeita, o meu pai só foi no ano de saúdo de julho de 23, ela foi no ano da Niko Menor, os pais da Niko se juntaram aos casais que se fez um fim de caridade, é Niko, os crianças espionam os seus pais, e foi a chegada de subir que seu pai foi um fim de termos dessa mensagem, de um menino inocente, os seus pais, ao orgulho, a Niko se juntaram aos outros, em nome de seu, em nome de saque, em paz, fugir de seus pais, noite, ocorrida, Niko, em conta aos seus pais, a mãe punha no gancho pra se tá arrombando o final, passando de um, pegando aqui o pai, em que são bruxos nas tevas, então tem que enfiar o cajado, no meu pai, em que o pai, é de Niko, cobrir anima, absorver depois que... nkkk... an... goldiaib t al dakobunakờness, meuscas a indigener essa compound de Niko, biếtão pares destem, um terö... gastão roubar no seu peito, breve a Niko só faz congelar, recongelar e stress work, prepara o que, Niko te mandouz que porque eu calhar à sua surja, quando ela sai a um tempo depois de fugir, o seu nome não me faz campar só se faz que eu 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 não me aguja um tempo depois que o lead da equipe alexis superior com o top e foi da aula do compartilhe então eles fazem parte dos objetivos né eles tem a equipe deles que eles são meio que uma engaçada também que é uma habilidade de uma tem uma saia deles que tava no Netflix em janeiro setembro, setembro removida, eu terminei de assistir meio de bala eu tenho escolhido aqui por que eu passei isso ou alguma coisa não sei se tem um setor né só sei o que eu acho pela hora ali que eu conheci mais do que eu acho vou saber aqui tanto que a gente tem afirmou a verdade vou pegar dela vou tentar ver se eu acho que tomar aqui a gente tem outros aqui ela a gente vai a gente tem a gente tem um monte de coisa a autônoma a invasão secreta que eu acho que eu vou pegar aqui ela esse foi um dos pais que os pais acho que estão aqui tentando acompanhar aí tem agora a joação esse de magic a personalidade ela já teve com com Alex Reed Kanye, 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 Kanye não sei se foi pra série mas acho que foi bem Jay Zayn, Jamie Jorkers o que eu não acho posso fazer pra ensinar na série do Google, da Disney foi nois sabe o public o Kanye, a do lado de meio ruim então eu não assisti nem nada como que minha esposa é da janeja do lado então assisti me incomoda um pouquinho o áudio mas a gente tem ela não apareceu nenhuma animação foi só essa vez que apareceu a animação eu vi uma pessoa no facebook então a gente vai né o o o o o o o o Tem filmes que eu pechei, pechei, né? Pra colocar. Porque pecei tudo. E um roteiro pra sair. Tem mais roteiro aqui pra sair, né? Desse aqui. Meu amor. Meu amor de novo. Tchau. Tem uma filmagem que tem fangupop passada nessa série. Prova que já terminou aqui, já tô retindo. Tá passando a TV? A TV tá bem baixinho, tá? É. Vou pegar o áudio. Tchau. 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 Tchau.